Agora não precisa de mochila. Eu vou lá girar. Os dois juntos. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, não, o Giray tá atrás de mim. Ele tá aí no fundo aí, ó. Aí. Tá dentro da casa, tá dentro da casa. Dá pra sair por cima, hein? Nossa, errei tudo? Você da puta abriu a porta e já pulou em cima de mim, mano. Passou aqui o dedo, hein? Mas não vai adiantar ser, Vivian, tem kit médico? Perfume o cara, não tem.